Sempre o nosso lema e será sempre o nosso trabalho e o nosso esforço. E para encerrar, quero dizer aos funcionários públicos de Inhapi, que trabalhei com a administração, com os secretários, inclusive duramente essa semana, para que a gente não deixasse os nossos funcionários ir para a festa liso. E a boa notícia é que hoje, essa é a primeira e única prefeitura no estado de Alagoas que está realizando o pagamento dos funcionários, hoje, 25 de julho de 2014. A secretária de Finanças, Marciana, que está ali, acabou de me informar que os funcionários podem se dirigir às agências porque a equipe trabalhou dura a semana inteira, inclusive alguns dias até a parte da noite, como ontem foi o caso, mas que hoje conseguimos efetuar esse pagamento para que os nossos funcionários continuem cada dia tendo orgulho de receberem dias e dentro do meio de trabalhado. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado, meu povo. A gente agradece em nome da rua Margarida Vieira e o prefeito Zé Cícero já sai agradecendo a presença de todos vocês. O nosso muito obrigado. Prefeito, mais qualidade de vida, mais saúde. E os moradores da rua Margarida Vieira só têm a agradecer ao senhor. Ao senhor e à equipe que vem proporcionando este grande trabalho. Prefeito, vamos caminhar um pouquinho pela rua Margarida Vieira para a gente fazer essa caminhada. Então, o pessoal saiu na foto. Vamos verificar como foi.